O objetivo da clínica é atender aos agricultores e técnicos da extensão rural, dar suporte técnico aos pesquisadores, promover cursos de capacitação, oficinas e treinamentos, quanto à identificação, manejo e controle de doenças e pragas. Estão abertas as inscrições para as agroindústrias familiares, empreendimentos de flores e de artesanato para a Feira da Agricultura Familiar na 45ª Expo Inter. Nesse ano, a feira ocorre de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Então as inscrições para o Pavilhão da Agricultura Familiar estão abertas desde o dia 13 de junho, se estendem até o dia 30. Para participar a agroindústria ou demais empreendimento que tem interesse, deve procurar as entidades representativas, a EMATER por meio dos seus escritórios municipais, FETAG, FETRAF ou a Via Campesina. Como critério para a participação, então, essas agroindústrias e demais empreendimentos devem estar inclusos no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. No momento da inscrição, apresentar o extrato da declaração da Petidão Opronaf, ADAP, e o licenciamento sanitário. No ano passado, a Agricultura Familiar comercializou R$ 2,8 milhões em produtos coloniais, plantas e artesanato, mesmo com redução de público e de expositores, em função das restrições sanitárias na Expo Inter. Foram 228 expositores em 210 estandes. É um espaço que aproxima o produtor do consumidor. Muitos consumidores urbanos que muitas vezes vão até o pavilhão para conhecer os produtos do campo. Estamos vindo de um cenário de diversidades, passamos por dificuldades devido à pandemia, tivemos um período de forte estiagem no Estado. Então, a feira nesse momento, a Expo Inter principalmente, que é uma grande feira, que atrai muitos visitantes, é um momento muito importante para o fortalecimento da agricultura familiar, para o processo de recapitalização e manutenção das atividades desses empreendimentos. Serão oferecidos alimentos orgânicos, artesanato, queijos e embutidos, vinhos e espumantes, entre outros produtos de agroindústrias familiares. E a Cozinha Show, organizada pela Emater, também deve ser retomada. Esse ano, então, de volta, de forma presencial, a Cozinha Show na Expo Inter, e que tem um propósito de utilizar, através de receitas, utilizar os alimentos e os produtos produzidos pelas agroindústrias familiares. Então, esse é o objetivo principal, instigar as pessoas a estar utilizando esses produtos de uma forma diferenciada, que não só abrir a embalagem e consumi-lo, mas também fazer receitas, então, elaboradas com esses produtos das agroindústrias. E saber também a origem deles. Com certeza. As agroindústrias têm essa tradição de trazer receitas, inclusive familiares, da questão da cultura alimentar. Então, esse também é um objetivo interessante, de a gente estar buscando produtos diferenciados, então, resgatando alimentos produzidos pelas famílias e processados dessa forma na agroindustrialização, que a Emater também estimula, desde lá, o plantio desses alimentos, o cultivo, e esta agroindustrialização, formalização das agroindústrias. Então, esse assessoramento da Emater é importante. E a cozinha traz aí, então, dicas e receitas para poder estar instigando o público que vem e compra nesse espaço do pavilhão, estar aproveitando aí nas suas casas. E como é que está sendo organizado, depois de dois anos, voltar agora ao presencial novamente? Qual é a expectativa e a programação para esses dias de Expo Inter? Bom, a gente está com bastante expectativa. O público já acompanhou, ano passado, de forma virtual, algumas receitas, os poucos que visitaram aí o pavilhão, porque tinha restrição por causa da pandemia. E a gente está tendo boa expectativa aí do público que vá visitar o pavilhão, vá fazer as suas aquisições. Claro que dentro do que for possível, dentro do que estiver vigente aí na questão sanitária da pandemia mesmo, com todos os cuidados. Leila, e para quem não conhece esse espaço, conta para a gente como é que funciona, então, a Cozinha Show na Expo Inter. É um espaço que fica dentro do pavilhão da agroindústria familiar e acontecem as oficinas. Como é que vai funcionar essa programação? Isso. Nós vamos ter, então, oficinas pela parte da manhã, às 11h ao meio-dia, e também pela parte da tarde, às 14h e às 15h. E aí vamos ter algumas receitas salgadas, receitas doces. E o público pode, então, ir nesse espaço, que vai ficar localizado dentro do pavilhão, é um espaço específico ali, que tem toda a estrutura aí para poder receber e as pessoas acompanharem a receita e depois degustarem. Inclusive, algumas dessas receitas também vão ser apresentadas aqui no Rio Grande Rural. Sim, no primeiro e no segundo fim de semana da feira, com certeza, vão ser apresentadas aí essas receitas. E aí